Confiança em excesso? Existem muitos relatos sobre significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Você deve ter a certeza que entende tudo sobre colega de trabalho, alguém que está sempre a ajudar em qualquer tipo de situação. Não é um amigo, mas poderia ser, já que está frequentemente estendendo a sua mão, amiga. Aquela pessoa que, por coincidência, sabe mais sobre você do que você mesmo ou mesma. O que os outros falam por detrás das cortinas, as opiniões que quase sempre são deixadas quando se apaga as luzes e o show acaba, todos vão embora, inclusive você. Talvez, você siga o oposto. Há quem afirme que eles não são muito confiáveis. Pois, quando está em jogo a sua própria sobrevivência, ou seja, o seu trabalho, quando estão acuados, sempre vai existir uma preferência entre você ou ele. E, certamente, você já sabe qual a escolha ele irá fazer. Há quem diga que são nossa família, pois estamos mais em contato com eles do que nossa própria família. Esse sonho representa a confiança em excesso. Confiança essa depositada nas pessoas, não necessariamente nos colegas de trabalho, Mas, até que poderia ser, caso você tenha um. Se não tiver, sorte sua. A confiança, ela sempre vai existir. Porém, muita cautela nessa hora, pois, os segredos revelados, aquelas coisas que você faz quando ninguém está olhando, Depositar esses segredos em uma única pessoa, confiando em sua guarnição de segredo, às vezes, ela não poderá ser tão confiável assim em um futuro bem próximo, ou até pior. Usar essas informações, sabe-se lá para quê. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative todas as notificações. Até mais.